Fala galera, eu tô aqui pra avisar vocês que no final desse programa aqui, tem o decreto antecipado porque vocês me consagraram no número de views. Então vai ter decreto aqui, hein? Fala galera, Ale Oliveira no comando. Ó nós aqui outra vez. Ô diretor, eu quero saber que ônibus que eu peguei pra chegar nesse ponto. Então vamos logo pras perguntas do YouTube. Bruno Silva, Ale é nome de mulher? Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, ô Brunão. Isso depende muito da quantidade de álcool ingerido. IF10HD, o que você achou da treta do Neymar e Cavani? A vaidade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Eu gosto do Cavani pra falar a verdade, viu? Eu acho que ele é o único homem, vivo ou morto, que tem a cara maior que o corpo. Rodrigo Pimpão, Muralha ou Denis? Rapaz, não pode fazer dois toques, só vale gol de cabeça dentro da área. Júlio César, Ale, quem jogou mais no futsal? Você ou Falcão? Ele corta sem sol como se estivesse com a garota do Fantástico. Quer ver? Cacau, e a recomposição da Leto? Chegou o momento que ninguém... Rapaz, você é louco. O Falcão tomou a Bilidol na mamadeira, mas tem uma história boa do Falcão. Uma vez a gente foi na defesa de solteiro, não podia falar isso, dito. Mas no YouTube, acho que ninguém vê a gente também, né? Aí, na defesa de solteiro do meu irmão Sandrinho, campeão do mundo em 96. E aí a gente foi aonde? Numa casa de entretenimento adulto. A famosa Casa da Luz Vermelha. E aí a gente jogando jogador, né? Eu, Sandrinho, o Falcão foi, foram outros jogadores e tal. Sobe no palco, faz streptease, a dança do acasalamento, a dança do mexelão, que é uma novidade aí pros próximos episódios. Daqui a pouco a gente olha pro Falcão, ele tá em cima da mesa fazendo abdominal. Falando, pô, esse menino é diferenciado, cara. Porque ele tava 4 horas da manhã na Casa da Luz Vermelha fazendo abdominal. Falei, esse garoto vai longe. Pode falar aí, Falcão, se ele é verdade. Matheus Soares, algum jogador não gostou das suas piadas? Muitos não gostaram, né? Mas no caso, quem se manifestou publicamente foi o Hulk, o incrível Hulk. Que uma vez eu fiz uma música pra ele. A gente só brinca com quem a gente ama. Aí eu fiz uma música pra ele, numa paródia da Rita Cadillac, que era mais ou menos assim. Você tem que aceitar, incrível Hulk é titular. Ele tem um grande hipopô, mas parece um robô. É sobrenatural, é sobrenatural. Seu bumbum, seu bumbum. Aí ele me xingou um pouco, mas tudo bem. Alzaná, Mota. Alzaná é menino ou menino? Esse aí eu tô aí duro. É menino? Pega esse desafio aí, mito barra monstro. Convoca o Jô pra jogar uma partida de vôlei e depois tomar um gelo vioral. Na casa do seu Jô não existe satanás. Jô, satanás. Jô, satanás. O Jô agora não tá mais no coiso. Ele deu uma parada aí. Agora ele não tá mais, agora ele é mais um casos de família. Canal do Zé Cartola. Ale, você qual tipo de jogador? O Habibis, aquele que entrega até os 28 minutos. Ou o lateral cão castrado, aquele que não cruza mais. O lateral mesmo, né? Você acertou a minha posição agora lá no sub-óbito. Eu me apelidei de lateral meubilau. Normalmente entra mole e só sobe com muita dificuldade. Cleisson Alves. Se um time grande do futebol brasileiro te convidasse pra ser técnico, o que você faria? Internaria primeiro o diretor, né? Que teve a ideia. Depois aceitaria porque eu sou o treinador manicure. Aquele que trabalha bem com a base. Thalisson Santos. Quem é mais feio? Ribeirri ou Teves? Ah, quem ribeirri por último, ribeirri melhor. A gente podia fazer um desafio aqui pros malucos que tão vendo a gente. 200 mil views no vídeo. A gente faz numa edição especial. Placar Moleque. Fabiano Júnior. Ale me dá umas dicas de como ser o rei do minhasher. Ah, o hashtag descubra. Isso é muito importante. Para quem ainda não está semi-morto. Que não está casado como eu. O que acontece? Você sempre tá aquele migué. Oi amor. Tô com sono, vou dormir. Ai querida. Tá bom. Te amo. Aliás, o te amo é complicado pra longe, né? Às vezes você tá num rachão. Aí acabou o jogo, você tá no meio da galera, todo mundo ali. Aí liga a jararaca. Oi amor, tudo bem? Ah, tô aqui com a rapaziada. Tá bom. Que hora você vai chegar? Depois a gente vê. Tá ótimo. Tá bom então. Te amo, um beijo. Aí você... Tá, um beijo. Ela falou. Ah, não vai falar te amo? Não vai falar? Tá bom amor. Te amo. Te amo, um beijo. Aí os caras já ficam de olho, né? Aí daqui a pouco... Quê? Fala direito, ó. Te amo. Te amo, um beijo. Te amo. Porra, enquanto você não falar o te amo e todo mundo olhar pra você, ela não para, né? Tô suando mais que cueca de carteira, ó. Não quer botar um eucalipto aqui? A gente faz uma sauna. Tiago Araújo, vodka, cerveja, catuaba ou tudo junto? Amigo eu nunca fiz bebendo leite, amigo eu nunca fiz bebendo chá. Vai com tudo, nego. Você fica cachaça? Me dê, babá. Marcos Pérez, Ale. Posso entrar no seu canal? Você tem que se inscrever, porque senão na quinta-feira não aparece pra você o vídeo, né, diretor? Caio Daniel, balada do lado do Ribeirri ou do Fred, do Desimpedidos? Ei, Fredoca, eu quero só saber o seguinte. Nós vamos te desafiar, nós vamos aí. Nós vamos atrás de você, porque no desafio do Fred eu dei uma deitada em você. Agora você vai ter a chance da revanche. Guilherme Borges, Ale, quem faz gol, beija na night. Mas agora que você tá no YouTube, como se destacar pra arrebentar na noite? Rapaz, dona encrenca, encrencona. Ela tá numa marcação cerrada, viu? Ela tá numa marcação forte. Eu, quando eu vou tentar dar uma pedalada, ela... Você é comentarista esportivo. Aristide Júnior. Já é o melhor canal do YouTube. Quantos hashtag me acha é permitido dar por mês? Quem tem limite é município ou cartão de crédito. Nós, Rio de Sola, rapaz, a gente quer conquistar... O que a gente quer, hein? Bom, o que eu quero é... Alan Lima, Ale, MIT, MIT, eu acho que ele meteu um tipo um mito em inglês. Eu falo várias línguas, né? Todas em português. Eu falo bem a... Na minha lua de mel eu falei em árabe, com a dona encrenca, meti um... Lucas Lopes, Ale, uma quinta a gente enche a cara. Na sexta, como a gente disfarça a cara de ressaca pro patrão? Olha, nego, a ressaca é uma revolta do teu corpo por você ter parado de beber. Agora, o que você pode fazer é levar o homem junto com você. Leva o velho, leva o patrão. Ah! Lelec, 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 lelec. Galera, é isso aí então, ó. 200 mil... 200 mil? 200 mil, tenho certeza que você vai colocar isso aí. 200 mil views e a gente vai ter na próxima edição o Placar Moleque original, que deu origem a série O Placar Moleque Também Ama. Visualiza aí, se inscreve no canal. Valeu, galera! Maior que nós, nem a girafa. Uh! Ai! Ah, pensou que eu não ia cumprir minha palavra, eu sou sujeito homem, tem decreto sim, nego. Decreto especial, porque hoje tem a festa da árvore. Só vai quem trepa, porque eu não quero saber de quem é o velório, eu só quero é beijar a viúva. Eu não sou o INSS, mas hoje vai ter fila de véia pra me pegar. Então, me chama de Sexta-feira Santa, porque hoje eu como bacalhau e vem com o bonde dos mais presos do que pum no elevador. Com Rubinho e Sabiá da novela, Nuzman, todos os casados e casadas, eu e ele, a Zaya enjaulado. Uh!